Tenho 14 de pontos, tenho certeza que tem gente aí com bem mais, imagina se essa galera decide repetir esse Legend É então né, mas quando o pessoal começa a repetir Legend eu não vou só com o mesmo Legend, tá ligado? Porque eu também tenho que me divertir, daí se eu ficar jogando só com o mesmo Legend vai ser chato A não ser que seja um Legend que eu quero muito jogar, tá ligado? Aí é outra história Porque sei lá, eu decidi que na live eu vou jogar só com aquele Legend, entendeu? Nossa Senhora É, batido Tá sem curso hoje, batido Meu Deus Puta, real mano? Ô Seven, lipa essa partezinha porque eu quero usar pra um vídeo É que eu tô fazendo um vídeo, não é top 5, só que é do estilo Tá ligado? Sobre a Rocket Aí se tu puder pegar aquele GPzinho ali pra mim, eu agradeço Se realmente ainda não deu like no vídeo, pô, tô decepcionado mano, que isso? Clica no likezinho aí, se inscreve no canal, vê o canal principal também, é link na descrição, é isso Ai, entrou um ruído no meu olho, gente, desculpa, vou ter que sair What the hell, mano? Tá de boa, tô de boa pro Solito, seja bem-vindo 10, autoestima é tudo Autoestima é tudo Agora, realidade é outra coisa, né? Desculpa, tô brincando É como se eu soubesse como tu é, tá ligado? Não, mas é verdade, autoestima tem que ter autoestima mesmo Se tu não se achar bonito, quem vai te achar? Se você for um Henrique, é, viu? Ai, meu filho Vamos jogar Descartes, nossa senhora De signature, boy, de signature É 6,5, é 6,5 Oh, tem que dar uma nota mais altinha pra vocês, poxa Quer dizer, só o Impala mandou, né? Tem 19 com 3 DM de altura O que que é DM? Meu Deus Caraca, velho, Skarch 3, 2, 1 O que você sente que percebe que tem várias pessoas que conhecem esse ser rosto Mas você não conhece nem metade dessa galera Cara É estranho A certa parte, tipo, tem o pessoal que me conhece Mas eu não conheço eles, tá ligado? Mas nem todo mundo Porque teve muita gente que eu já vi rosto Tem o pessoal que tem Instagram e que me segue também, tá ligado? É legal essa interação, sabe? Mas no geral, acho que não faz, assim, tanta diferença, assim, sabe? O que importa é a interação A aparência Não é a coisa mais importante do mundo Meu Deus Eu no espelho sou mó gostosinho na escola Eu sou tão feio assim Te entendo Ah, eu só não tenho a parte do feio Porque eu não vou pra escola Tá cagado Aqueles, né? Sacanagem Oh, dois smart aqui, né? Meu Deus Ó Me arrisquei demais Nossa, eu podia ter matado ele Se passe desse recovery Eu não sei o que eu consegui Como é entre o seu clã Entra na sala que eu te chamo É nóis, Dudu Seja bem-vindo também Precota levezinho, amigo Fica três semanas Gente, não garanto nada, tá? Lol Pode ser que amanhã Você já esteja sem clã Já tá perto de se aposentar Nossa senhora, sabe? Nem fala nisso Me conhecendo Se um dia eu me aposentasse Acho que eu não ia parar De criar coisa, tá ligado? Meu Deus Eu fiz 25 ontem, tá, gente? Tô mais velho que o sábio Já que tem 18 Pimba Ai Olha essa Assim que bizarro Mano, jurava que 25 Era menos Não, 25 é 25 21 é 21 Aqui Olha só quem voltou Pro monólogo Tudo bom contigo? Como é que você tá? Seguinte, hoje eu tinha preparado Uma outra coisa pra ti e tal Na verdade eu ia recitar um poema Mas acabou que não deu muito certo O poema não tava latando aquelas coisas, sabe? Mas eu vou deixar pra outra tela final Então daí se tu quiser ver aí Fica à vontade, tá? Tchau